Com os últimos jogos do Flamengo, o meia Renato vinha fazendo vários gols de falta. Nesta cobrança, a galera até se preparou para comemorar mais um, pra quê? Sem comentários. Se não marcou o gol de falta com uma bomba habitual, um minuto depois, Renato se redimiu, abrindo o placar de forma diferente. Mas, dominando a bola que veio da esquerda e colocando com um toque de categoria, fora do alcance do goleiro Bruno, na zero. O Atlético reclamou deste gol de Danilinho, anulado pelo arco. Renato da Silva por impedimento. Será que ele estava mesmo em posição irregular? O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma alteração. Robina, no lugar de Ramírez, está em péssima fase técnica. Com apenas 20 segundos da segunda etapa, Robina iniciou com um passe para Luan, a jogada do segundo gol do negro. O lateral cruzou para a área e Renato apareceu como um raio para aumentar o marcador. Segundo gol dele no jogo e o quinto na Copa do Brasil. Se transformar em artilheiro é uma novidade para Renato. Robina estava mesmo com vontade. Pouco depois, também deixou o seu golzinho. Foi na base da raça, bem ao seu estilo. Chutou, Bruno deu rebote, mas reparem, parece que a bola saiu pela linha do fundo. Como ninguém viu, Robina colocou nas redes. Flamengo 3 a 0 e o atacante foi ovacionado pela galera. Robina! Robina! Um dia especial para o Bira e para sua mãe, Dona Antonina, que veio de Salvador, dar uma força para o filhão. O Atlético, um time muito jovem e totalmente inexperiente, ainda tentou correr atrás do prejuízo. Márcio Araújo fez a jogada pela ponta direita e Marinho, com consciência, diminuiu o placar de cabeça. O zagueiro da Leomar, outra cabeçada, que desta vez parceu na travessão, quase completou a vida do Flamengo. Mas a noite era mesmo o do Negra. Divisos, Pacheco deu um lindo gripe em Vicente e rolou para Jonathan, que decretou a goleada. Final, Flamengo 4, Atlético Mineiro 1. Flamengo 4, Atlético Mineiro 1. Feliz!